você que tem uma parede dessa na sua casa, diretamente no tijolo, está pegando sol e chuva direto e esse tijolo não aguenta chuva e está acontecendo isso aqui, está tudo derretendo e está umedecendo dentro de casa, então o vídeo de hoje eu vou mostrar para você passo a passo de como vocês podem estar decorando a sua parede diretamente no tijolo deixando ela totalmente top, bonita e impermeabilizada de um jeito simples e fácil mas antes de começar o vídeo, dê um like se você não é inscrito, se inscreva no canal sem enrolação, se embora para o vídeo galera pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que acontece quando o tijolo fica exposto ao tempo é isso aqui que acontece pessoal, os tijolos vão derretendo, eles não aguentam água esse é um problema que 90% da população vive com ele que é o tijolo estragando todo, derretendo por causa da chuva então o que acontece isso, é porque o tijolo é um tijolo mal curado, não é queimado direito ele vai tendo sucção de água e vai acontecendo que ele vai derretendo então eu vou mostrar para vocês de um jeito simples e fácil que vocês podem estar resolvendo esse problema sem ter essa preocupação na sua casa vem comigo a primeira coisa que você tem que fazer a primeira coisa que você tem que fazer na sua parede é estar limpando ela toda passa uma espátula ou uma desempenadeira e tira todos os resíduos dela depois que você tirou os resíduos, você vai vir com uma vassoura e vai tirar toda aquela poeira pronto, você tirou toda a poeira, o primeiro passo já está pronto então o que você precisa fazer para você estar resolvendo esse problema que você tem na sua casa eu preciso apenas desse produto aqui, Smart Resina, é um ótimo produto para você ter em casa você não pode ficar sem esse produto, porque ele é 5 e 1, ele é prime, selador, verniz, membrana de cura e ainda impermeabilizante, top demais e a vantagem nesse produto da Smart Resina é que ele é respirável, ele evita fungos e mofo na sua parede e na sua pintura olha para você ver, ele é um produto que já vem fácil para manusear, já vem pronto é um produto super branquinho, tá? olha para você ver, deixa eu abrir aqui olha aí que top! você pode estar usando esse produto aqui no gesso, no reboco, em paredes, em geral, tá? ele tem uma membrana de cura, se você usar no seu reboco, ele vai estar curando o seu reboco e deixando o seu reboco totalmente impermeável, com um poder de alto brilho e ainda vai deixar ele mais forte então, o que é que você precisa fazer? você só precisa virar um pouco dele aqui na vasilha, ó ele rende bastante aí o que é que você vai fazer? você vai passar na sua parede, tá? ó, vou levantar um pouquinho aqui a câmera ó, você vai passar na sua parede depois que secar, você faça o teste e me fala para vocês verem ele vai impermear a sua parede e não vai deixar a água estar penetrando ó ó ó ó ó ó ó ó ó pronto, feito isso você espera aí um pouco a parede sugar um pouco dele para você estar aí dando a segunda de mão para ficar um silício top aí o que você faz para você evitar ficar essa parede aparecendo vem comigo que eu vou mostrar para vocês você vai pegar um pouco de argamassa AC2 vai virar aqui em uma vasilha e vai misturar você vai misturando e colocando água aos poucos até essa massa ficar homogênea lembrando que para um serviço mais top, mais duradouro use argamassa AC2 ou AC3 não use AC1 para você usar AC1 você tem que estar acrescentando cimento beleza? pronto depois da nossa massa já bem homogênea está pronta vamos embora agora para o serviço vamos acrescentar um pouco de pigmento xadrez na cor vermelha na nossa massa agora virando 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 Pronto, depois de misturado, agora a gente vai estar passando ela na parede. Como auxiliar um rolo deste, o que você vai fazer, vai deixar sua casa bonita de novo. O que você vai fazer, vai deixar sua casa bonita de novo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha que trabalho top, show de bola. Infiltração na nossa parede, tijolo desmanchando, nunca mais pessoal. E ainda você deixa seu tijolo bonito, a sua casa muda, totalmente visual. Você pode estar fazendo isso aí. Aí depois que no outro dia que você fez, você viu que secou, aí você passa a Smart Resina por cima, que ela vai ficar com o poder de alto brilho e totalmente impermeabilizada. Lembrando que com um potinho deste, você faz bastante, tá pessoal? Rende muito, rende muito. Show de bola, né? Esse produto veio para ficar, tá pessoal? Um excelente produto, tá? Um excelente produto, tá? Pode ficar melhor ainda, tá? Show de bola. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, porque tem muitas pessoas aí que estão sofrendo com o tijolo desmanchando, com umidade dentro de casa e não sabendo que pode ser resolvido aí de um jeito simples e fácil. Abraço, abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu galera!